Encalhados nas selvas úmidas e quentes do Vietnã, Joe e Matt estão exauridos fisicamente pela perda de água excessiva que experimentam devido à transpiração. Não sei você, mas eu tô suando. Precisamos de água. Sempre muito atento ao que está ao seu redor, Matt observa o que parece ser uma palmeira, mas é na verdade uma bananeira, a maior herbácea perene do mundo que cresce até 7 metros e meio de altura. Eu vou dar uma olhada pra ver se encontro água nela. Em uma situação de sobrevivência, saber onde tem água é apenas metade da batalha. Trazê-la da fonte para seu corpo exige habilidades totalmente diferentes. Ah, legal. Olha só isso. Você pode ver o bubo grande, onde toda a água fica contida. Então eu vou cortar logo acima disso e retirar um pouco da água. A água chega a espirrar em mim. Isso é incrível. Tá vendo? Toda a água já tá borbulhando. Isso já é uma maravilha. Mas agora eu não quero retirar muita água com a faca, então eu vou tentar abrir um buraco com um pedaço de madeira. Olha só quanta água de bananeira tem aqui. Eu vou deixar isso assentar. Já tá começando a acumular bastante. Ah, isso é muito legal. Tá acumulando água. Eu vou deixar isso assentar por um tempo, mas eu acredito que em meia hora eu vou ter uma boa quantidade. Em toda essa área tem imensos pés de bambus. Eu vou cortar um pedaço desse aqui e fazer um recipiente pra água. Numa situação de sobrevivência, onde o tempo é tudo, eu não posso enrolar muito tentando bolar uma outra maneira de tirar essa água. Então eu vou sugar com o canudinho e cuspir. O Joe vai ter que se satisfazer com isso. Um pouco de água de bananeira e saliva nunca matou ninguém. E aí, parceiro? Achei água pra gente. Bom trabalho. Como tirou a água de dentro do tronco pra esse bambu? Bom, simplesmente eu fiz um canudinho, chupei a água e cuspi aqui. Tô, valeu com a água. Eu achei isso uma sacanagem. Isso não foi legal. Bebendo direto de uma fonte de água em uma situação de sobrevivência, você corre o risco de adoecer contraindo um patógeno que vive em água poluída. Mesmo que você dê um gole, basta um único patógeno aí dentro e você desequilibra seu organismo, ficando ainda pior. Eu não vou beber isso. Nem pensa. Na Cordilheira dos Andes, no Peru, Grade demonstra como criar um simples, mas eficaz filtro de água usando uma câmara de bicicleta e alguns materiais naturais. No Ramo Militar, tem um ditado que diz que a cinza branca vai deixar seu intestino um pouco mais solto. Se estiver parado e não se movimenta alguns dias, coloca um pouco disso na água que vai te ajudar. O oposto serve pro preto. Vai deixar seu intestino um pouco mais preso. Mas o que eu quero é carbono. O carbono é preto. Você não deve apertar muito pra água não passar e não quer solto demais pra água passar direto sem fazer a filtragem. Beleza. O carbono já tá aqui. Essa é a última etapa. Agora tem que ir de trás pra frente. Areia, seixos e algumas pedras maiores. Eu vou fazer uns buracos no fundo. Não muito grandes, pra tudo cair junto com a água. E enche tudo. Tá pingando. Tá saindo por baixo. Logo, quando tudo do lado de fora tiver acabado, eu vou ter água limpa e potável. A última etapa. Criar um sistema de captação improvisado usando o pneu da bicicleta como gamela e a outra câmera como recipiente de água. Tá indo devagar. Mas vamos ter uma câmera cheia de água. Em Idaho, eu sempre levo um filtro de água potável comigo. É um filtro bom de cerâmica. Mas eu não levo água nenhuma. A razão disso é porque eu filtro minha própria urina. Tá bebendo o seu xixi? Não, não. Eu tô bebendo urina filtrada, que por sua vez é só água potável. Ainda é xixi. É seguro beber. Pode confiar em mim. Ah, eu vou confiar. Deve ser muito legal. Muito bacana. Mas ainda é xixi. Mas ainda é xixi.